E atenção, já estão abertas as inscrições para o programa de formação por competência em equideocultura. A iniciativa é da ABCCMM em parceria com o Senar Minas, Núcleo do Centro Leste Mineiro, Sindicato Rural e Prefeitura de Itabira. Esta é uma oportunidade para quem trabalha no campo se qualificar no manejo com manga larga marchador. Os alunos vão passar por vários módulos, como treinador de equideos, domador, casqueador e ferrageador, além das aulas de formação para gerente de aras. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Outras informações pelos telefones 0 operadora 31 38 31 13 80 e 38 34 31 37.